Então, eu vou começar divulgando os produtos. Hoje me trouxeram este produto aqui, que eu esqueci de quem era. É uma Necessaire. Quem foi que fez essa Necessaire? É do Jóris. Eu gostei muito. Olha só. Pendura aqui. E quando você for viajar, pendura no hotel, no banheiro ou no quarto, você tem tudo ali à mão. Muito bem acabado. Fiquei realmente orgulhoso. Porque já estamos na era em que aquilo que não for bem acabado nem faça. Nem faça. Fica muito bom. Mostra aí para o pessoal. Isto aqui nós já tínhamos divulgado, mas vou divulgar outra vez. Que é o adesivo para carro. Porque isto aqui é fundamental pelo preço que o Rentinsk está cobrando. Aliás, a escola dele, que é a Vila Mariana, estão dando de presente. Mas é que isto aqui é muito importante porque se você conseguir que todos os seus alunos tenham isto aqui no carro e todas as escolas fizerem o mesmo, a quantidade de veículos com a marca vai ser uma quantidade muito grande. E isto é muito bom para todos nós. Para que saibam que nós existimos e que nós somos relevantes. Nós temos número, nós temos massa crítica. E junto com isso, um produto que o Office está fornecendo na filiação, que é o cartãozinho. E quando você vira um carro com o adesivo, você querendo, coloca aqui o seu nome, o seu telefone e está escrito assim. Olá, colega, estamos no mesmo local. Encontrou o carro estacionado num teatro, num shopping, num show. Se desejar entrar em contato comigo, aí está meu nome e telefone. E bota no parabrisas. Quando o cara chega, diz, oh, que legal, um colega meu esteve por aqui. Então, um trabalha em conjunto com o outro. E eu usei, para fazer contraste, eu usei a pasta, né? Mas a pasta, todo mundo já sabe que é a coisa mais linda do planeta. Que dá uma credibilidade extraordinária e ainda tem aqui dentro, em quatro línguas, a explicação do que é o método e os mapinhas localizando nas Américas e na Europa, onde é que nós estamos. Este é um produto da Argentina. É do Duane, não. Da Lulo. É da Lulo. E relembro a todos que eu não ganho nada com isto, não cobro royalties pela utilização da marca e não ganho comissão pela divulgação. Isto é porque eu quero que as pessoas que têm esses produtos se sintam recompensadas, que elas sintam que valeu a pena fazê-los. E, para nós, é importante, porque o produto, vocês não fazem, aqueles que criaram produtos aí entre vocês, eu sei que vocês não fazem o produto pelo produto, não vendem pelo dinheiro, mas que vocês querem que a mensagem chegue em mais pessoas. Por isso é tão importante termos essas coisas. Um dia, há 40 anos, me chegou às mãos um garfo de prata que me trouxeram e disseram, De Rose, olha a marquinha que está aí no garfo. E eu fui olhar atrás, quase não enxergava a minúscula marca. Era a marca da comunidade Oneida, que eu citava nos cursos de filosofia Shakta, que foi uma comunidade que se estabeleceu nos Estados Unidos na década de 50, para trabalhar com caretza. E, sob orientação de uma médica ocidental, com levantamentos estatísticos e uma série de coisas, e, imagine, aquilo veio cair na minha mão. E os caras tinham até, você imagina o tamanho, o poder dessa comunidade, eles fizeram até talheres. E talheres é em prata, que não é qualquer coisa. E estava lá escrito Oneida Community. Muito legal. Isto, muitos anos depois de eles terem desaparecido, mas deixaram a marca. E é o que vocês estão fazendo. Com esses produtos, especialmente aqueles que são duráveis, aqueles que não se acabam, como é o caso das nossas medalhinhas, isso aqui não se acaba. O bisneto vai herdar uma medalha dessas, do bisavô, porque isso aqui não acaba. Muito bem. É isto. Então, agora, vamos aos assuntos. Quem veio de mais longe? Então, vamos ver. Faça-me. Então, eu tinha a sugestão de dois temas. O alcance da visão e... Desculpe, o primeiro. O alcance da visão. O alcance da visão. O outro tema seria a niassa. Beleza, dois temas muito bons, hein? E, inclusive, não temos falado muito sobre esses dois temas nos últimos tempos. Vamos aos dois. Vamos começar com o alcance da visão. É até bom que nós falemos disso outra vez, porque eu já não me lembro de todos os detalhes. Mas, o mais interessante é como ele começa. O alcance da visão é diferente, e é natural que assim seja. É diferente o alcance da visão do aluno, o alcance da visão do instrutor. Mas, também é diferente o alcance da visão do diretor da escola em que esse instrutor trabalha. E é diferente o alcance da visão do presidente da federação daquele estado. Você sabe que os estados são nações, né? No caso do Brasil e dos Estados Unidos, a fusão de uma porção de nações que falam a mesma língua, essas nações estão federadas e constituem uma nacionalidade. Mas, são nações, são estados. E, um presidente de federação, ele tem uma visão muito mais, de um alcance muito mais largo. Então, nós temos aqui o aluno. Esse aqui é você, é o aluno. Está sentadinho ali, fazendo a sua prática, seu mudra, puja, mantra, sua meditação. Mas, é interessante porque o aluno está fazendo a sua prática de olhinhos fechados. E, diante dele, tem um muro. Deixa eu colocar aqui os tijolinhos do muro. Vários tijolinhos. Está aí um muro na frente. Não é um prédio, é um muro. Vou fazer mais estreito. E, o aluno, ele chega e pratica. O negócio dele é chegar e praticar. Então, não é que esteja errado, mas, o aluno não percebe determinadas coisas que estão acontecendo. Acontecem no métier, acontecem na política da profissão, no histórico da profissão, a problemática da profissão. Mas, isso não interessa. Ele está pagando sua mensalidade e querendo usufruir da sua prática. Então, ele vai lá, pratica e coloca até uma vendazinha aqui. Não só tem o muro na frente, mas tem a venda aqui amarradinha. Porque, se, por exemplo, o instrutor começar a querer debater ou esclarecer o aluno a respeito, da história da profissão, da problemática, da legislação, não sei o que, o aluno não quer saber. Não interessa. Ele quer usufruir. Ele vai lá, faz a sua prática. Beijinho, beijinho. Até amanhã. Amanhã eu volto e quero encontrar o meu professor sorridente, desestressado. Não quero comprar problema. Se eu vim praticar o método ou o swastia, para me desestressar. Eu não vim aqui para encontrar mais estresse. Então, se eu chego e o professor está estressado, porque é legislação, porque não sei o que, porque o panorama mundial da profissão. Isso não interessa. Não interessa. O aluno quer fazer a prática. Então, esse é o melhor símbolo, que é o aluno praticando, uma paredinha aqui e o alinho vendado, se ele quer fazer a prática. Nós queremos tirar essa venda e, de preferência, nós queremos até demolir o muro ou fazer com que ele enxergue por cima do muro. Mas precisamos da quiescência desse aluno. Quer dizer, não pode ser no início. O aluno tem que ir se familiarizando, criando intimidade, confiando no trabalho que se faz, na seriedade, no alcance, na abrangência dessa profissão. E aí, ele mesmo vai nos perguntando. Por exemplo, se ele um dia pensasse em ser instrutor, ele já nos perguntaria, mas e como está a legislação a respeito, como é a expectativa de ganho na profissão? Isso é uma profissão viável? Eu posso deixar de ser engenheiro ou arquiteto para ser um empreendedor do método de Rose? Então, no momento em que o aluno nos dá essa abertura, quer dizer, ele quer saber, Então, nós vamos lá e tiramos a vendinha e dizemos, ah, que bom que você perguntou, eu estava louco para te explicar, mas eu não podia invadir a sua privacidade. Você veio aqui para praticar, eu não podia falar sobre esses assuntos. Então, este aluno já está mais com uma visão um pouco maior. O instrutor, de qualquer forma, ele ainda não vê o que está aqui do outro lado. E, do outro lado do muro, que ele não enxerga dali, nós temos a primeira coisa, que é um coraçãozinho. Mas quem enxerga isso é o instrutor. O instrutor não está sentado, o instrutor está em pé, está trabalhando. Ah, não, primeiro tem uma cadeira, né? É, tem uma cadeira. Não está em pé, não. Ah, o instrutor está sentado. Está sentado aqui na cadeira e já tem uma visão de uma altitude maior, uma altura maior e já não tem a venda. Então, o instrutor já vê alguma coisa além do muro. Tem um filme muito legal chamado Além do Jardim, com o Peter Sellers. Merece ser visto outra vez? É meio comédia, você dá umas boas risadinhas, mas o filme tem um fundo de filosofia muito interessante e que tem muito a ver com o alcance da visão. O personagem, no início, só enxergava o seu jardim. E, depois de um determinado evento, ele começa a enxergar além do jardim e coisas acontecem. Então, é mais ou menos isso. Só que ele já está enxergando um pouco além. Mas a visão do instrutor de equipe é uma visão romântica. Ele olha para a profissão com uma visão querida, uma visão apaixonada. Para ele é uma questão de honra, é uma missão, é uma paixão. E, para ele, está tudo cordeirosa. Vamos fazer mais cordeirosinha, então, aqui. Para ele, a profissão é cordeirosa. E o diretor da escola, que já tem uma visão de maior alcance, se preocupa com outras coisas, não com uma visão romântica. Muitas vezes, o instrutor, ele está preocupado em apenas pagar as suas contas do mês. Não é só o instrutor, não. São as profissões em geral. Você se lembra do filme O Diabo Veste Prada? Em que os funcionários se encontram num pub e resolvem fazer um brinde. A que eles brindaram mesmo? Quem falou? Acertou. Aos empregos que pagam o nosso aluguel. Quer dizer, a preocupação é pagar este mês de aluguel. É o aluguel. Quer dizer, desde que eu pague o aluguel, ufa, que bom. Estou relaxado, estou satisfeito. Então, a visão é de curto alcance. Porque um aluguel é uma visão de um mês. Mas, e o projeto de vida? E o plano de carreira? E as metas? Aquilo que você quer realizar ao longo da sua existência? Normalmente, quando a pessoa tem uma visão romântica, ela está preocupada. Não, preocupada não é o termo. Ela está olhando. Ela está vendo apenas as coisas gostosinhas. Ah, são amigos tão queridos. São pessoas tão bonitas. As pessoas são tão mais honestas aqui dentro. E que mais? E as pessoas são tão mais saudáveis. Olha, como isso é bacana. Como eu gosto de trabalhar com o método. Mas, nem tudo são rosas. Nem tudo são flores. Nem tudo são coraçõezinhos cor de rosa. Então, nós temos aqui, podemos já colocar um outro obstáculo, que é uma árvore. E que o professor não enxerga, o instrutor não enxerga, além daquele espaço. E atrás dessa árvore, nós podemos colocar um bichinho aqui. Vamos colocar, o que nós vamos pôr aqui? Vamos colocar um escorpiãozinho. Esse escorpião está com mais cara de lagosta, mas... Ele está muito baixo. Ele não podia estar aqui, não. Ele tinha que estar aqui. Vamos para esse lado. Vamos ver primeiro qual é o alcance, para depois nós desenharmos lá o bichinho. Então, por trás aqui do instrutor, nós temos o diretor, que não está sentado, não. O diretor está em pé e, ó, na pontinha do pé. E ainda tem as mãos crispadas. Ele está preocupado. Vamos botar essa árvore, então, mais baixinha, senão não vai dar o alcance ali necessário. A altura. Pronto. Uma árvore menorzinha. E aqui, sim. Aqui nós podemos colocar o nosso escorpião. Então, o diretor, ele já consegue enxergar um pouco adiante e aí ele já percebe. Não é só paz e amor, não é só carinho, não é só amizade, não é só beleza, não é só saúde, não são só pessoas esculturadas e saradas, não é só atividade cultural, social, afetiva. Companheirismo, companheirismo, não é só isso, é trabalho. E se, às vezes, o instrutor está preocupado em apenas pagar o seu aluguel, que é um mês que vem, o diretor, ele está preocupado com uma projeção, ele tem que fazer um projeto de cinco anos. Um diretor inexperiente faz projeto, faz planejamento de um ano. Se ele é experiente, ele vai fazer planejamento de, no mínimo, cinco anos. Então, ele já enxerga os problemas, ele já enxerga os riscos que estão lá adiante. Depois, nós temos um outro que agarrou essa cadeira aqui, que, às vezes, não é sempre, mas, às vezes, o instrutor fica sentado, né? Às vezes, eu projeto aqui a minha visão de raio-x de Krypton e vejo lá, numa determinada escola, que o diretor saiu e está todo mundo sentado. Sentado sem fazer nada? Não, estão fazendo muita coisa, estão assim, ó. Ou, então, no computador, conversando, no Facebook, aí o diretor aparece, todo mundo começa a agilizar, né? Mas tem um ditado que diz que, quando o gato sai, os ratinhos fazem a festa. E isso é verdade até com aqueles que são apaixonados pelo que fazem, mas é irresistível sentar ao computador e conversar com os amigos, pelo Facebook. E, quantas e quantas vezes, amigos meus comentaram que, quando o diretor está na escola, coisas acontecem. Que coisas acontecem? Tudo acontece. Telefonemas. Alguém ligou para mim? Não. Ninguém tinha ligado. Aí o diretor entra, começam a telefonar. Ah, fulano, você não falou que ninguém ligava para mim? Olha aqui, já tem dez telefonemas. Pois é, mas ninguém ligava. É uma energia, é uma coisa que o diretor traz com ele. Porque, já diz o ditado, sustentado, amparado pela sabedoria popular, que o olho do dono engorda o porco. Então, é alguma coisa. Provavelmente energética. Eu me lembro quando eu tinha escola no Rio de Janeiro, eu viajava muito para dar cursos, e eu chegava e perguntava, o que tem de recado para mim? Não tem recado. Ninguém me ligou? Não. Ninguém bateu aqui a minha procura? Não. No minuto seguinte, começava o telefone a tocar e pessoas a bater na porta. E, como isso foi há mais de 30 anos, eu ficava zangado, né? Eu dizia, mas escuta, como é que você me disse que não me procurava? Olha aí o pessoal me procurando. Eu disse, tem a minha palavra, ninguém procurou. Você chegou, começaram. E isso é fato, é energia. Todos os diretores já passaram, já sentiram isso. E a Fernanda chamou a atenção para uma outra coisa, não é só isso. A energia do diretor como empreendedor gera lucro para as outras coisas lá fora. Porque, eu não tinha notado, a Fernanda me disse, presta atenção, nós entramos numa loja, ela está vazia. Quando nós entramos, começa a entrar gente, entra gente. Quando nós saímos, a loja está lotada. Restaurante, tudo é assim. E eu comecei a prestar atenção e é verdade. É uma energia que o empreendedor carrega com ele. Como se fosse uma espécie de carisma de energia, de força mesmo. Então, o diretor, ele cria o reflexo, inclusive, de ver e ouvir o que os outros não estão vendo e não estão ouvindo. Então, às vezes, o diretor passa e vê uma teia de aranha e ninguém viu a teia de aranha. Tem mais oito, dez, doze trabalhando na equipe. Ninguém viu. O diretor vê aquilo ali. Ou ele vê um chumaço de poeira no chão, na recepção. E ninguém viu aquilo. Ele chama todo mundo. Vocês não viram isso aqui? Ninguém viu isso? E todo mundo envergonhado. Diz, não, não vimos. Isso apareceu agora. Não estava aqui. Porque o diretor, ele já vai olhando e querendo ver. Já é automático. Não é que ele queira ver defeito. Não é que ele queira pôr defeito. Mas, é interesse dele. Aquilo já virou piloto automático. O neurovegetativo dele já está programado para olhar e ver e melhorar as coisas. Então, eu vou representar o diretor não sentado na cadeira nem em pé. Mas, em cima da cadeira. Também na pontinha do pé. Em cima da cadeira. Agora, as mãos dele estão mais desesperadas ainda. Porque ele vê muito mais longe. Esse bicho eu vou deixar aqui. Mas, agora, ele consegue enxergar acima do prédio que estava ali. E vai enxergar... Vamos botar aqui uma aranha. Era a última, né? Pois é. Era a última porque ela tinha oito patas. E, na época, cada pata era um problema que nós tínhamos. Eram oito problemas muito sérios há 20 anos atrás. E, agora, esses oito problemas desapareceram. Então, não faz mais sentido nós mencionarmos o que era cada uma das patinhas da aranha. Então, agora eu vou colocar outra coisa lá na frente. Mas, olha, você sabe que eu acho que não era isso aqui, não. É, porque o prédio era a última coisa, não era? Vou ter que botar uma montanha aqui. Uma montanha gelada, inclusive, aqui. Um pico gelado. E, depois da montanha, uma naja. Uma budianga. Mas, esse problemão aí, peçonhento, nem o aluno vê, nem o instrutor vê, nem o diretor vê, nem o presidente de federação, em cima de uma cadeira se esticando. Ele viu outros problemas, mas ele não viu aquele lá. Então, para enxergar a essa dimensão, a essa distância, é preciso que alguém esteja em cima de uma torre. E que, ainda por cima, esteja com uma luneta. Aí, esse consegue enxergar. E esse é o mestre, esse é o que tem mais anos de experiência, porque só a experiência que ensina determinadas coisas, porque ele passou por elas. É difícil, você sabe que, para alcançar o grau de mestre, tem que ter, no mínimo, 50 anos de idade. E, no mínimo, 12 anos de formação com revalidação todos os anos. No mínimo, um livro publicado. Ora, se isso é no mínimo, raramente alguém chega ao grau de mestre com 50. Vão chegar bem mais para frente, com 60 ou mais. E, se é no mínimo, um livro, é possível que venham a ser exigidos pelo supervisor dele, dois livros ou três livros publicados. E, se é no mínimo, 12 anos de curso, fazendo revalidação e sendo aprovado todos os anos, talvez sejam 16 anos, talvez sejam 20 anos. E, há uma série de outros requisitos, mesmo que o cara esteja com 60 anos de idade, 10 livros publicados, ainda assim, não vai alcançar o grau de mestre. Porque precisa de tudo isso, ele tem que enxergar. Se não enxerga, não vai suprir essas exigências, esses requisitos. Tem que ter visão, se não tiver visão, não vai conseguir, não funciona. Então, o alcance da visão é essa beleza que está aqui, mais ou menos assim. Depois, eu vou ver se encontro o desenho e peço para a Vivi enviar para os instrutores o desenho que eu acho até que foi o Jojó que fez. Não é? Foi ele que fez. E aí, a Vivi manda outra vez para todos os instrutores, porque é um desenho interessante. Ele sabe que uma imagem vale mais que mil palavras. e aqui nós conseguimos mostrar mesmo como é que funciona isso. Mas lembre-se sempre disso, o instrutor, ele tem uma visão romântica. Que é boa. Não é para não ter. Mas é para saber que não é só isso. Além da missão, da paixão e de tudo isso, nós temos que ver também os potenciais problemas, obstáculos, para vencê-los. Não para olhar e dizer, oh, meu Deus, tem um obstáculo ali. Não, é para superá-lo. É para saber como vencer. Alguma questão sobre esse desenho, sobre essa explicação? Não havendo, vamos para a próxima. E a próxima era? Nyaça. Nyaça. É confundido esse fenômeno? Se essa prática, isso é confundido pelo iniciante e até às vezes pelo veterano. Quando o veterano é aluno, por exemplo, isso é confundido com meditação. É preciso ter muita estrada para você passar por uma experiência de niassa e perceber que a meditação está muito além disso. Porque meditação é do plano intuicional. É um fenômeno do plano intuicional. Então, é intuição linear. O niassa é do plano mental concreto, ou simplesmente mental e emocional. O plano mental junto com o emocional forma o psiquismo, forma a psique. Porque, em sânscrito, nós chamamos estes dois juntos de kamamanas. Kama significa desejo, portanto, as emoções. Manas significa mente. Kamamanas. Emoção e mente. Estes dois juntos, eles têm uma afinidade e que faz com que eles se amalgamem e constituam um organismo que funciona muito bem e funciona como se fosse uma coisa só. Os gregos chamavam de psiquê. Nós chamamos de psiquismo. É a área em que atua, por exemplo, a psicologia e a psicanálise. O niassa é, a palavra significa identificação. É um processo emocional e mental de identificação do praticante com o objeto da sua observação. O intuicional está além da mente. É um mecanismo que não utiliza o funcionamento de computador da nossa mente. O 3 mais 3 igual a 6 é da mente. O 0 mais 0 igual a infinito é o mecanismo do intuicional. Então, a meditação é outra coisa. O mental é matemático, é lógico, é racional. 3 mais 3 não pode dar 8, não pode dar 7, não pode dar 2. Não pode dar 1 milhão. Sempre dará 6. É a lógica. É a razão. O intuicional está muito além da razão e da lógica. e a equação do intuicional é 0 mais 0 igual a 0, 0. Igual ao infinito. Mas, isso aqui, como é um outro assunto, nós não vamos trabalhar com isso agora. O niassa é quando você observa algo, um ser vivo ou não, e há um processo emocional de identificação com aquela coisa. por exemplo, você pode observar uma pessoa e ter uma identificação muito grande com aquela pessoa. E aí, você acaba tendo hábitos semelhantes, acaba tendo vocabulário semelhante, como se você estivesse copiando, mas, na verdade, você não está copiando, você está identificado com aquela pessoa, com aquele ideal, com aquela celebridade, ou aquele herói nacional, ou, enfim, lá o que seja. Mas, você pode produzir o mesmo fenômeno com animais. Você pode produzir com vegetais, você pode produzir com minerais. Então, você, através de um processo, de um treinamento, isso no hinduísmo, é um treinamento, e com esse treinamento, você chegar a, obrigado, chegar a parecer a manifestar algumas qualidades daquele objeto da sua observação. Por exemplo, você, que estuda esta filosofia, você pode fazer um trabalho de identificação, um trabalho de eniaça, um treinamento de eniaça com Shiva. Porque você admira, você fica muito impressionado que um homem, naquela época, tenha feito tudo isso que nós estudamos até hoje, que tenha se espalhado pelo mundo inteiro o que um homem começou. E essa admiração faz com que você se volte para algum dos aspectos que o hinduísmo nos oferece. Ou o aspecto do Shiva Nataradya, que é o bailarino, ou o aspecto do Shiva Shankar, que é o sadhu, o Shiva-yogi, o Shiva-meditante. E, a partir daí, de alguma imagem, de um desenho, de uma escultura, de uma lenda, você começa a se identificar e possa até chegar a manifestar uma qualidade que é inerente àquela personalidade, tenha ela vivido ou não. No caso de Shiva, ele viveu, foi um homem que nasceu, viveu e morreu. Depois de morto, ele acabou entrando no panteão hindu e tornou-se uma divindade hindu, mas isso foi um processo, pode-se dizer, até histórico. Na origem, era um homem. E pode, nós podemos fazer o mesmo, desencadear o mesmo processo com uma figura mitológica. Se Shiva nasceu, viveu e morreu, Vishnu não nasceu, nem viveu, nem morreu, porque não teve corpo, não foi um homem. Mas, se você faz o mesmo processo de niassa, um faz com Shiva, o outro faz com Vishnu, mas Vishnu é uma entidade, digamos, mitológica. Então, o resultado é o mesmo. Você começa a manifestar algumas qualidades que são inerentes àquela egrégora, àquela personalidade mítica. E você poderia produzir isto também com uma flor, poderia produzir isto com um tigre. Isso se faz muito, por exemplo, no Kung Fu, em que o lutador se especializa num estilo e ele se identifica com aquele animal. E ele vai lutar como aquele animal lutaria, como uma serpente lutaria, como um macaco lutaria, como um tigre lutaria. E é um processo de niassa. Bom, mais do que isso vira curso de niassa, que aí também, para explicar inteiro, nós precisamos de umas duas, três horas só de teoria. E depois temos que experimentar. Depois temos que fazer o fenômeno surgir, desabrochar dentro de nós. mas pode ser feito, por exemplo, com o seu instrutor. Você gosta do seu... É fundamental que você tenha carinho, porque é um processo também emocional. Então, você precisa gostar, ter carinho pelo seu instrutor e admirá-lo pela capacidade dele. Se você junta estas duas coisas, você pode, de casa, só se concentrando no seu instrutor, você pode manifestar algumas das qualidades dele. O que você mais admira nele? Ah, o que mais admiro é a honestidade do meu instrutor. Aquilo começa a desencadear dentro de você uma honestidade, eu gosto de chamar de fundamentalista, mas as pessoas dizem que fundamentalista é feio. Não pode. Então, tá, uma honestidade xiita. se o professor é pontual, você nunca mais se atrasa para nada. Você desenvolveu aquilo que você admira nele, você gosta dele e você faz através de púdia, através de outras técnicas, até meditação. Você pode fazer meditação concentrado no nome ou no rosto, na imagem do seu instrutor. Portanto, se você faz no nome, é Mantra Dhyana. Se você faz no rosto, na imagem, é Yantra Dhyana. Você pode fazer primeiro ou segundo grau de meditação utilizando o seu instrutor, que é uma pessoa que está perto de você, que dá aula todo dia. E é natural que você desenvolva as qualidades que são dele. Algumas dessas qualidades nos levam a saber o que ele sabe. então, quando eu era menino, eu não tinha tempo para estudar no colégio, nem em casa, muito menos. Tinha coisas mais importantes para fazer. E aí, na hora da prova, eu fazia niassa com o meu professor. Então, eu sabia o que ele sabia. Chegava lá na prova e acertava tudo. E numa rapidez muito grande, porque o professor ia ditando o enunciado e eu já ia pondo as respostas. quando ele terminava de ditar os enunciados e dizia, podem começar a prova, eu levantava e entregava. E no início, quando eles não me conheciam, cada professor dizia, meu filho, não desista, tente pelo menos responder. E eu dizia, não, professor, já está tudo respondido aqui. Aí, eles achavam que era cola e ficavam rondando em torno de mim para ver qual era o sistema que eu usava, mas não era cola. Eu simplesmente olhava para o professor se eu gostava dele, né? Se eu o admirava e havia uma identificação. Era um processo justo e honesto. porque o que importa é saber, não é? Não interessa se eu aprendi aquilo lendo um livro ou se eu aprendi aquilo diretamente, dele para mim. mas isto ainda não é meditação. Meditação é muito mais além disso, é muito mais profundo, mais elevado, mais rápido, não tem nem comparação, é outra coisa, é outra coisa. Muito superior. E agora vamos falar sobre qualquer assunto. Conte qualquer coisa. A próxima aula é só para instrutores? Então, quem não for instrutor aproveite bem. Pelas carinhas de vocês, eu já percebo que brevemente eu vou ter que dar aula em Satguru Nyasa Sadhana. Nyasa? Nyasa Sadhana é uma prática em que o instrutor não fala nada, ele só entra, fica quietinho e as pessoas sozinhas elas vão desencadeando pelo fator Nyasa, através do fenômeno de Nyasa. Então, embora o instrutor não fale objetivamente nada, não transmita nenhum ensinamento verbalmente, mas o receptor que é o aluno está captando. é como se você tivesse uma estação que recebe, uma estação de rádio que recebe, mesmo que não tenha nenhuma estação irradiando. Isto nos mostra o quanto é verdadeira a premissa que nos diz que o mais importante na relação mestre-discípulo não é o mestre, mas é o discípulo. porque se você tem um bom mestre e um mau discípulo, ele não aprende nada. Não adianta ter um bom mestre, mas se é o contrário, se você tem um mau mestre, um péssimo mestre, mas um excelente discípulo, ele aprende, aprende até com os erros do mestre. E na Índia, os mestres, quando eles vão ficando mais velhinhos, bem velhinhos, assim tipo 60 anos, eles já chegam à conclusão de que não adianta, não adianta, não adianta, a humanidade não muda, o discípulo vai ser sempre aquilo que ele sempre foi, e então eles não falam mais. Eles entram quietinhos, curtindo, porque eles gostam da moçadinha, eles entram, olham, eles pensando cá com eles, que turma legal, que bacana, muito maneiro. E aí o velhinho senta e fica olhando, olhando, sorrindo, e todo mundo faz essa carinha que vocês fizeram para mim. e também ficam olhando, olhando, olha o velhinho ali, será que vai quebrar? Será que vai durar mais um pouco? Olha, tão bonitinho o velhinho, aí fica todo mundo assim, assim. E aí quando termina, as pessoas dizem que aprenderam alguma coisa. No Satguru Niasa Sadhana, as pessoas praticam, elas desencadeiam as práticas, começam a praticar, praticar, praticar. e no outro, o outro chama-se de Darshan. Darshan tem vários significados. Lembra-se de Darshana, que é ponto de vista. E Darshan tem mais o sentido de visão ou de mostrar. Então, quando o velhinho já está, o mestre está bem velhinho, ele aparece em público de vez em quando, só para mostrar que ainda está vivo. Então, ele vai, senta, não fala nada. É um Darshan. E nós sempre mencionamos um Darshan que foi muito importante, que mudou a vida de muita gente e que teria passado totalmente despercebido se não fosse a presença em Arunachala de um jornalista britânico e escritor de livros. Ele já havia escrito o livro, não, não vou citar o nome porque não é para vocês lerem, é um livro bobo. Bobo, foi escrito por um jornalista britânico do século XIX que foi enganado. Mas escrevia bem, o cara era bom, ele escrevia muito bem e esse livro até hoje está sendo vendido. Até hoje, dois séculos depois, você encontra esse livro nas livrarias e alguém aqui deve ter lido. O nome desse autor, ele primeiro, ele era apenas um jornalista buscando escrever sobre os mistérios do Oriente, mas nessa brincadeira ele acabou aprendendo umas coisas. E depois do segundo livro, o segundo ele escreveu muita bobagem, mas o terceiro livro, depois do segundo, antes do terceiro, ele foi ao Ashram do Ramana Maharishi. não é o Maharishi, Maharishi Yogi, é o Ramana Maharishi. Maharishi quer dizer apenas o grande Rishi. Rishi é condutor de povos, imagine um Maha Rishi. é coisa beça. E o Ramana, Maharishi, o Ramana estava bem velhinho e na noite em que este autor, cujo nome ainda não disse, mas vou dizer, quando esse jornalista estava lá, o Ramana justo naquela noite ia conceder um Darshan. e estavam todos os discípulos em polvorosa, o mestre vai dar um Darshan, o mestre vai dar um Darshan. E juntaram-se todos, esperaram, o britânico junto com eles, entrou o mestre, não disse nada, sentou-se, ficou olhando. Ele tinha a cabecinha assim. E aí, um tempão depois, o ocidental perdeu a paciência e perguntou, cutucou o indiano do lado dele, escuta aqui, que horas o mestre vai começar a falar? E o indiano disse, o mestre já está falando há 40 minutos. Ah é? E o que ele está dizendo? E o indiano disse, ele está dizendo isto, 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 isto. Terminou o Darshan, o ocidental pediu uma audiência e como estávamos em pleno período de colonização britânica, os britânicos tinham muita ascendência sobre os hindus e foi muito fácil conseguir essa audiência. Ele foi lá e falou com o mestre. E perguntou, disse, mestre, o que você falou hoje? E o mestre disse as mesmas coisas na mesma ordem. Eu falei isto, 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 isto. E aquilo mexeu muito com a cabeça do inglês e ele resolveu ficar morando lá e aprendendo e depois começou a escrever livros sérios. A partir dessa experiência, ele passou a escrever livros sobre o Ramana Maharishi. O nome do autor era Paul Brantan. E aí ele passou a escrever livros sobre Jnana Yoga e sobre hinduísmo e sobre a mensagem do próprio Ramana. E se esse ocidental, esse britânico não estivesse lá, nós nunca teríamos ouvido falar no Ramana Maharishi. Como tantos outros que passaram pela Terra, nasceram, viveram, ensinaram, morreram, não escreveram livros e nós nunca soubemos que eles sequer existiram. Mas esse foi imortalizado pelos livros que trouxeram para o Ocidente uma contribuição de todo esse ensinamento que existe por lá. O Ramana Maharishi começou a ser conhecido porque um dia ele entrou em Nervicalpa Samadhi. Assim, à toa. E os aldeões passavam e viam aquele senhor, aquele velhinho, sentado e sem se mexer. Os dias se passavam. Ele não comia, não bebia. Estava só ali curtindo sua viagem. E num determinado momento as formigas começaram a formar, construíam um formigueiro em volta dele para devorá-lo. Aí os camponeses com pena foram lá, tiraram as formigas, limparam o cara, cuidaram das feridas e deram banho nele, botaram comida na boca, água e tal, alimentaram-no. e quando terminou a experiência do Nervicalpa Samadhi, ele começou então a ensinar. E foi aí que surgiu o Ashram do Ramana Maharishi. Ashram, que nós traduzimos como monastério, na verdade, quer dizer a casa do mestre. Porque normalmente a coisa se estabelece assim, o mestre mora num casebre. Fica lá, eles normalmente eram muito pobres. Hoje já não são mais, mas no passado e durante centenas de anos esses iluminados eram pessoas muito pobres. Porque, imagina, o cara não trabalha. Então, tem que ser pobre mesmo. Eles vivem em estados de consciência expandida, muito fora dessa realidade do mundo que nós temos. Então, isso não dá para comprar comida, por exemplo, não dá para ter uma casa. Então, eles montam ali um casebrezinho e normalmente quem mora em volta percebe que ali tem um sábio e aí se chegam para aprender com ele. Mas, no sistema antigo indiano, aliás, antigo não, porque hoje ainda é assim, na maior parte dos lugares, não nas escolas, mas nos ashrams é assim, em algumas escolas também é assim. Eu e o Jojó e a Rosângela de Castro, nós ficamos numa escola que era assim, era escola, mas tinha que ficar lá dentro morando. Morando mesmo, porque ali não era proibido, não era permitido nem botar o pé do lado de fora da escola. E, o que normalmente acontece é assim, o discípulo chega, uma pessoa chega e diz que quer ser discípulo. Às vezes, nem exterioriza, simplesmente gruda. Fica ali do lado, presta atenção, faz a comidinha para o velhinho, aí, precisa comprar comida, ele vai, sai, se vira, arruma o dinheiro e compra a comida. E aí, ele constrói mais uma parede, estica um pouquinho o telhado ali, o teto de sapê e pronto, está morando com o mestre, porque é a única forma que se compreende na filosofia ortodoxa de discipulado é morar com. Porque isso de vir fazer aula e ir embora é muito adaptação ocidental, porque nós não podemos dizer para os alunos todos, só todo mundo morando comigo aqui. Mas como morando? Nós temos família, temos trabalho, temos faculdade, temos outras coisas, não podemos ir morar na sua casa. E eu também não queria, imagina essa cambada toda morando comigo, eu ia ficar louco. Mas o sistema lá na Índia era assim e ainda é. aí vem mais um, agora já são dois, agora estende mais um pouquinho o casebre, bota outro muro, outra parede, estica mais um pouquinho o sapê e assim vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e depois de uns 50 anos, aquilo está imenso. O Ashram do Sivananda, por exemplo, você visitou? Nós visitamos, né? Somos os únicos nesta sala. Ninguém mais aqui, né? Ninguém visitou o Sivananda junto comigo. Sabe? Sabe? Esta celebridade aqui. E começou assim, era um casebre às margens do Rio Ganges. E o Sivananda dizia que ele meditava diante da mãe Ganges e do pai Himalaya, porque Himalaya é masculino e Ganga é feminino. E de fato, passa o rio e diante dele, atrás do rio, a montanha vai subindo. E era perto ali, era bem na margem do rio. Só que foi crescendo. os discípulos vieram chegando, aquilo foi crescendo, foi crescendo, mas tinha uma estrada que passava atrás. Eles passaram para o outro lado da estrada e continuaram crescendo lá para cima. esse Ashram começou, se eu não me engano, na década de 30. em 63, o Sivananda faleceu e mais ou menos uns 50 anos depois dele ter iniciado, aquilo ali já estava imenso. Eu estive lá em 75 pela primeira vez e já estava enorme. Eu até tive uma grande decepção porque quando eles disseram só vai ficar hospedado no mosteiro, e quando cheguei lá eram prédios, prédios enormes, altos, prédios quadradões, prédios parecidos com os nossos. e eu não queria aquilo, eu queria templos, eu queria colunas, eu queria construções em pedra, mas não, era um prédio. Tinha vários prédios lá para trás. E isso tudo em 60, 65 anos, mais ou menos. E então é assim que vão surgindo. É a casa do mestre que vai juntando mais um, mais outro, mais outro. cada um faz uma coisa, um limpa, outro cozinha, outro costura, outro vai buscar doações ou vai trabalhar para conseguir fundos e aquilo vai crescendo. Depois que alcança uma certa celebridade, tem até competição para ver quem doa mais. Primeiro, as pessoas que moram em volta, todo mundo quer ser um colaborador. então, um dá dinheiro, outro dá mantimentos, outro ajuda a construir. Se tem alguém que tem uma loja de material de construção, doa material de construção e quando a celebridade aumenta, aí já são pessoas do resto do país todo e quando aumenta mais, aí são pessoas do mundo inteiro que enviam doações. e aí vai ficando importante, vai crescendo. Assim, nós temos o Shivanandashram, o primeiro, o grande, o original, depois tem vários outros, várias representações pela Índia e por outros países, tem muito na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Depois tem o Aurobindo também, que é a mesma história. Aurobindo, a escola central é no sul da Índia, perto de Madras, agora mudou o nome, mas Madras, e nós nunca fomos nesse, nós sempre vamos no outro, que é em Delhi, velha Delhi, Old Delhi, e que é enorme também, enorme, quando nós imaginamos quanto capital foi necessário, primeiro para ter esse terrenão, depois para construir tudo isso. E são doações espontâneas que as pessoas fazem de coração aberto, porque acreditam naquela mensagem. É interessante porque na Índia, como é a cultura deles, quando um mestre começa a ensinar uma dessas coisas, é muito apoiado pela comunidade, pela imprensa, porque estão ensinando uma coisa, que eles sabem o que é, que eles sabem que é boa, que eles sabem que é honesta, que eles sabem que funciona, e que é a sua cultura. o que equivaleia aqui no Brasil a um mestre de capoeira, um mestre de jangada, um pai de santo, que são pessoas que estão trabalhando com alguma coisa que é nossa, que é da nossa cultura. Então, eu nunca vi a imprensa falar mal, difamar, perseguir, ou ser irônica com um mestre de jangada. Vocês já viram alguma vez um mestre de jangada ser insultado pela imprensa, perseguido e difamado pela imprensa? Nunca vi. E um mestre de capoeira, já viram? Não, também nunca vi, não. Mas, como esta filosofia é estranha para o ocidental, é comum que no ocidente as pessoas tomem duas posturas completamente opostas. Uma é a de cair de joelhos achando que o guru é santo querendo colocá-lo num pedestal e fazendo uma verdadeira adoração quase religiosa. que obviamente é doentio, é uma doença psiquiátrica. E do outro lado, outra doença psiquiátrica que é desconfiar a priori, considerar culpado a priori. Culpado de quê? Sei lá, mas não é oriental, é estranho, falam outra língua, comem outras coisas, têm outros hábitos, então eu desconfio. então são duas atitudes completamente opostas e as duas obviamente que tudo que é extremo é reprovável e perigoso. Então, no ocidente nós temos essa situação, é muito difícil nós encontrarmos pessoas como vocês, porque vocês nos conhecem, vocês estão aqui dentro e que vocês sabem que o mestre não é sobre-humano, não é santo, erra igual a qualquer outra pessoa, conhece apenas aquele assunto, não é sábio e gostam porque gostam, porque estão ali, porque convivem, porque existe uma relação de companheirismo, existe uma relação de afeto e pronto. mas vocês não endeusam a figura do mestre. Mas é difícil encontrar um grupo de pessoas esclarecidas, cultas, lidas e viajadas que tenham esse bom senso de nem pender para um lado nem para o outro, nem a favor com fé cega e nem contra com fé cega. E isso é um ônus que nós temos que pagar por trabalhar com uma coisa que, embora esteja mais de 100 anos no Ocidente, ainda é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Há quanto tempo o cristianismo está no Ocidente? 500? O que vocês acham? 500 anos? Há quantos anos o cristianismo está no Ocidente? Há praticamente 2 mil, moçada. Desde que os apóstolos saíram viajando, espalharam isso por toda a Europa. Pouco depois, o Império Romano já era cristão. Então, imagine, o cristianismo está quase 2 mil anos no Ocidente. Quase. O Yoga está há cento e poucos anos. A mesma desconfiança que vitimou os cristãos no início, chegando a lançá-los aos leões e a crucificá-los naquela época. não foi só Jesus que foi crucificado, né? Pedro, por exemplo, foi crucificado, ainda por cima de cabeça para baixo. Deve ter sido horrível. Mas, só no levante causado pelo Espartacus, foram, se não me engano, 7 mil escravos que foram crucificados ao longo da Via Ápia. Você imagina, a cada não sei quantos metros, uma cruz com um cara ali sofrendo e depois morto apodrecendo para que todo mundo visse. Imagine o cheiro. Quem andava pela estrada, vocês já viram quando morre um gato ou um rato, o cheiro que fica? Você imagina um corpo humano e um do lado do outro ao longo de toda a estrada. Quem andava por ali devia ter sido um fedor insuportável durante muitos e muitos dias, fora a imagem aterrorizante dos corpos se decompondo, pendurados nas cruzes, como um sinal de que, olha, se você não se comportar bem, o próximo pode ser você ali. Enfim, muitos foram crucificados, muitos foram lançados aos leões no Coliseu e noutros circos, noutras arenas e nós não podemos nem nos queixar porque nenhum de nós até agora foi crucificado fisicamente, nenhum de nós foi lançado aos leões fisicamente e nenhum de nós foi apedrejado ou queimado em praça pública. Há uma, um ditado que diz que antigamente queimavam os hereges com lenha, hoje queimam-nos com jornais. Mas, de qualquer forma, não podemos nos queixar porque, quando o cristianismo tinha 100 anos, muita gente sofreu suplícios atrozes. até que Constantino resolveu que em hoc signo vintis. Olhou ali, viu no céu uma cruz onde estava escrito com este símbolo vencerás. E aí, ele adotou o cristianismo e a matança continuou, porque agora quem não aceitasse o cristianismo é que seria torturado e morto. Mas, enfim, eu contei isso apenas para comparar que nos primeiros anos, como o cristianismo era novidade, a moçada foi muito incompreendida e perseguida. e o hinduísmo está no ocidente há muito pouco tempo, muito pouco tempo. Nós temos até que levantar as mãos para o céu e dizer, puxa, obrigado, porque, se por um lado tem ocorrido incompreensões, por outro lado tem ocorrido um apoio imenso que nós nem merecíamos, como esses reconhecimentos todos que vocês têm acompanhado. Depois eu vou convidá-los para uma solenidade do exército que vai ocorrer esta semana. Depois eu conto. E são apoios, são 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 outorgas, são homenagens que nós nem merecemos. Então, não podemos nos queixar. Se por um lado existem incompreensões, por outro lado existe muito apoio. e de resto estou muito feliz de ter a casa cheia de vocês todos estarem aqui hoje e muito mais gente lá dentro daquela caixinha, dentro daquela câmera, tem um monte de gente ali dentro, em um monte de países, talvez uns dez países ou mais estejam nos assistindo agora. fico realmente muito feliz, muito, muito lisonjeado que vocês fiquem acordados até essa hora. Em alguns países quatro horas mais, em outros países cinco horas mais. Portanto, se agora aqui já são quase onze, lá já são quase quatro da manhã e a moçada fica esperando. Em algumas unidades ficam fazendo festa, dia do curso é dia de festa, fica todo mundo lá fazendo comidinhas e se reunindo até altas horas. Isso é muito bonito. Nós aqui não valorizamos tanto porque nós estamos todos muito perto, não é? Mas quem está longe valoriza muito. até quem não está tão longe assim, que é o caso do pessoal da Argentina que está ali do lado, mas ainda assim o fato de estar além das fronteiras, estar em outro país faz com que eles valorizem muitíssimo, muitíssimo. Este é o tipo do assunto, a filosofia que nós ensinamos, a filosofia baseada no hinduísmo e a própria filosofia hindu são uma preciosidade, uma preciosidade, tanto que estão aí, está aí essa filosofia há quase cinco mil anos. Bom, vamos encerrar. Como já está virando praxe depois da aula, eu vou ter uma conversinha de cinco minutos com quem está aqui. Swasta Obrigada.